Ô, Gabi, como que foi pra vocês, assim, que você engravidou super nova, né? Foi super difícil. Eu engravidei na época, eu tinha 16 anos. Ele também era super novo. E... Você é mais velho? É, ele é mais velho de 4 anos só. E eu engravidei dele na época, na idade que meu filho tem hoje. Meu filho tem 16, eu engravidei com 16, entendeu? Ou seja, dança e cuide sempre. Não, então você podia... Você já pode ser vó. Então... Real. Meu Deus, eu não gosto... O quê? Para! Para, para, não. E aí, eu tava na época no segundo ano do colégio, né? Então foi muito difícil, assim. As pessoas não têm noção que a gente passou já, né, Zão? Mas vocês já estavam há bastante tempo juntos? A gente tava um ano e três meses juntos. Junto, assim. E eu tava já com uma instrução atrasada, sei lá, três meses. E ele, Gabi, você tá grávida? Eu? Jamais. Uma hora dessa. Tipo, eu era muito assim, que nem eu sou hoje. Só que um pouquinho pior. E aí, ele comprou um teste de gravidez na farmácia, me deu e falou, olha, amanhã, antes de você... Quando você acordar e tal, pra ir pra escola e tal, antes de você ir, você faz. Porque tinha que ser o primeiro xixi, né? Eu peguei... Na hora que eu peguei o teste, assim, ah... Aí, quando eu acordei e peguei, eu já fiquei... Será? Calma, então vocês moravam juntos? Não. Ah, tá. Aí, você via fim de semana. Ah, tá. E aí, peguei e fiz lá o exame, assim, já assim, né? Eu não consegui nem mirar o buraco do negócio, assim, ficava assim. Aí, quando eu botei, que era da fitinha, não era esses hoje em dia que tem xixi que aparece grávida, não grávida, toda semana não. Um, dois, é. Era uma fitinha, né? Aí, eu peguei e botei. Apareceu as duas fitinhas lá. Eu... Ui... Enfim, aí foi. Eu falei pra ele e ele falou, tamo junto pra tudo que for. Sabia. Pra tudo que for. E aí, enfim, aí o Dan nasceu. E aí, o Dan nasceu, as pessoas acham que, tipo... Por isso que eu falo, eu dei muito orgulho na minha história, porque não foi do zero, sabe? A gente construiu muito cada tijolinho ali, não foi, não? E o Dan nasceu, por exemplo, eu dividi um quarto, dois por três, um quarto... Um quarto pequeno, assim, com a minha irmã. E aí, a gente não tinha outro quarto pro Dan, então ficou lá dividindo. Minha irmã numa cama de solteiro, eu numa outra cama de solteiro com ele, quando ele ia lá pra casa pra, né, pra gente. E o meu filho no berço, no meio das duas camas. Nossa! Isso durante muito tempo, muito tempo. Então, aí foi, a gente foi... O Abrão, depois ele foi morar em outra cidade, depois voltou. A gente só, de fato, foi morar junto quando ele já tava, quando ele conseguiu um emprego e tal. E eu comecei a já estagiar, né, e tal. Eu gastava o meu dinheiro do estágio todinho em pão de queijo. Tinha um pão de queijo ali do lado do meu estágio, minha filha, que era uma delícia. Era 200 reais que eu recebia, era 200 reais de pão de queijo. Amiga do Dan, eu gastava o meu dinheiro todinho em pão de queijo. Era, porque eu lembrei agora, eu falando, não, porque eu também ganhava o dinheiro do estágio, mas não, eu gastava no pão de queijo. Enfim, foi... E você trabalhava com o que, Abrão? Engenheiro civil. Sim, ele é engenheiro civil, gente. Mas nessa época, você já era formado? Eu me formei, quando eu tava com ela, eu tava... Na faculdade. Na faculdade, eu estava estagiando. Tá. Eu me formei, fui morar fora, aí comecei a trabalhar, aí depois eu fui morar junto. Ó, ele disse que quando eles estavam juntos, ele tava quase se formando. Aí ele foi trabalhar em outra cidade, voltou. Foi, aí ficou nessa, sabe? E... E... Nossa, gente, eu sou meio assim, né? Não, não tem problema. Veio voada ali. Gente, ela fez essa cara, veio o filtro... Sabe o filtro que ela usa com a cabeça assim? De ET? Veio o filtro, você fez a cara aqui, ó. Eu tô parecendo ele na vida real? Não, não, é porque veio na minha cabeça essa imagem. Ah, eu amo, eu amo aquele filtro. E aí, nossa, e aí o Abrão ia trabalhar, ia pra faculdade. Da faculdade ele ia pro estágio, ele saiu do estágio, sei lá, 10 horas da noite, né? Era pra 11 horas. Pegava o ônibus pra ele ir pra casa e ficava a madrugada inteira comigo, cuidando do Dan, que o Dan, meu filho, só veio dormir depois de dois anos de idade. Era madrugada assim. Ah, a Bia tá nessa aí ainda. É, né? Tá com quantos anos, sei lá? Um ano e cinco. Um ano e cinco, pronto. E o Dan só veio dormir depois de dois anos de idade. Putz, ele não falta um tempinho. Às vezes, é. Às vezes é menos, às vezes é mais. Tudo muito juntos, assim, do zero mesmo. E aí, como você fez pra conciliar a escola? Você perdeu algum ano? Não perdi, mas assim, o pessoal da minha escola foi muito compressivo. Eu era a única grávida da escola. Era interessante, assim. Eu sozinha lá. E aí... Alguém falou alguma coisa e você se sentia mal? Tipo, como é que era isso? Então, eu tava me sentindo tão linda grávida, porque... Sério? Sério, foi uma coisa meio que louca, assim. É uma coisa que eu não recomendo ninguém, né? Passar por isso cedo. Então, realmente, as pessoas têm que se cuidar. Mas, enfim, eu passei. Mas eu tava me sentindo tão bem que, não sei, óbvio que tinha comentários, né? Você percebia olhares, você percebia aquela coisa, mas... Um julgamento ali, né? Eu não ligava. Não ligava de verdade. Nossa, que bom. Porque a gente, quando fica grávida, fica super sensível, né? Imagina você, adolescente, grávida, no colégio, escutando o povo falar. Eu fiquei feliz porque eu engordei na gravidez. Eu engordei, tipo, uns 20 quilos no total. E, assim, a vida toda eu tentava engordar e eu não conseguia. Eu falei, bom, se eu vou ser agora grávida, enfim, eu sei que eu tava me sentindo tão linda ali. Ah, que bom. Que bom. Eu tava falando isso pra, sabe, a Mari Sampaio, né? Ela foi a primeira da gente, assim, a engravidar. E aí, quando ela engravidou, pra mim foi um choque tão grande, porque eu ainda tinha a mentalidade de que se eu engravidasse naquela época, por exemplo, com, sei lá, 20 e poucos anos, eu ainda ia estar engravidando na adolescência. E aí, quando ela se autora, eu disse, ela tá grávida, meu Deus, meu Deus. E aí, hoje em dia, é tipo, ah, ela tá grávida. Olha como ela muda, né? Muda, muda, muda. Muda demais. Muda demais.